Fala gente, Vitor e eu viemos a Embu das Artes buscar um móvel para a pousada da praia, mas não encontramos. Mas valeu o passeio, né Vitor? É. Não, seu é, não foi muito assim convincente de é, foi bom o passeio. Ele aproveitou e comprou uns cards de Pokémon. Você teve sorte nas cards tiradas? Não teve? Por quê? Conta pra mim. Não, fala direito para o pessoal poder entender. Ah, não deu pra pegar direito. Ó. É, mostra, explica. Tá aqui, ó. Que tipo, eu acho que pelo menos vindo... Ó, praticamente só essa que veio com habilidade e essa rara aqui. Ah, é? É. Então... Não foi bom não? Ah, mas é sorte, né Vitor? O pacotinho não é fechado? O bom é tiro código. É, e esse código aqui que você conseguiu é bom? Não, o código tanto faz. É, só faz. E esse código te possibilita o quê? Desloquear o quê? Eu primeiro tenho que pesquisar isso aqui em cima, aí vai colocar no site, digita o código e vai começar tudo o jogo. Ah, é? Mas você comeu... O que você comeu aqui? É... Hipoca. Hipoca. É. É, hipoca. Ia comer também um bolinho de camarão, mas estava feio, né? Aí eu não deixei você comer. Pois é, gente, olha. O nosso passeio aqui em Budazars. Hoje não foi tão proveitoso assim, mas não é todo dia, né? Que a gente consegue. A gente está garimpando móveis para pousada lá da praia, pousada em Imanjá, mãe das águas. Mas dessa vez aqui não teve muito proveito ainda. Mas tudo bem. Valeu, parceiro. Amanhã, segunda-feira, dia 20 de março de 2017, nós estaremos... Eu estarei lá no consultório fazendo consultas com o Búzio, o Staroy, o Baralho e o Cigano. Eu gosto muito desse lugar aqui, mesmo não conseguindo garimpar nada de especial, mas olha o passeio. Beijos a todos, bom fim de domingo e boa semana. Ó, está começando a influência do signo de Ares na nossa vida, hein? Então bora aproveitar tudo, tudo, tudo que Ares vem trazer para o nosso caminho. Beijos a todos e boa sorte.